E é exatamente isso, vocês estão melhores do que eu. Para vocês escalarem o negócio de vocês, vocês não encontram gente pronta no mercado. Porque aqueles que vocês encontram que estão disponíveis, eles não vão dar resultado. Porque se ele estivesse dando resultado, ele já estava fazendo para alguém. Então, o que eu faço lá na Smart, que o Juliano deu a deixa ali? A gente cria o nosso time. A gente forma os profissionais que a gente quer. A gente pega pessoas que não tinham contato nenhum com a internet ou que, ah, eu quero aprender sobre tráfego. Eu já fiz alguns cursos, só que eu não consigo executar. E a gente traz esse pessoal para dentro e a gente ensina para eles o que eles precisam fazer. É assim que eu consigo escalar, é assim que eu consigo ter 10, 12, 20 gestores de tráfego trabalhando. Porque se eu fosse contratar pronto, provavelmente isso não ia acontecer. Isso a gente faz em todos os setores. Quer descobrir o passo a passo das estratégias que fizeram os maiores especialistas em vendas online do Brasil faturarem mais de 1 bilhão de reais no mercado digital? Preparamos um compilado com mais de 40 horas de gravação das melhores palestras de nossas imersões presenciais para você aumentar seu faturamento aplicando estratégias multimilionárias no seu negócio. Clique no link da descrição para acessar todo o material agora.